Tanto faz água e sabão ou álcool em gel. Quando não temos o álcool em gel, podemos usar água com sabão. A vantagem do álcool em gel é que ele cabe na bolsa, no bolso e podemos usar em qualquer local. Importante, um momento em que não podemos usar o álcool e temos que usar a água e sabão, é quando olhamos para a nossa mão e vimos a sujeira. Não podemos usar o álcool em gel, temos que usar água e sabão quando tem sujeira visível.